Gente, o que poderia acabar aí com o futuro de um adolescente autodidata nos conhecimentos musicais? É! Ou quem poderia destruir a trajetória de um professor de biologia que já alcançava o sucesso nas salas e aulas, hein? Nós vamos conhecer agora a história desse homem. O homem que domina a guitarra e a didática para ensinar biologia. Mas, infelizmente, entrou no mundo das drogas. Mas chegou até o craque e viu o futuro ser destruído. Essa reportagem é muito bonita. Flavinho, olha, teve, como eu digo, muita inspiração para fazê-la. Porque ele fez assim com muito carinho e traz para a gente a história desse menino aqui. A história do Leandro começa com a música. Você aprendeu a tocar guitarra sozinho? Autodidata, é. Autodidata. Foi. Porque você não teve aulas de guitarra com ninguém. É, eu tive algumas aulas assim, mas não foi nada muito profissional. Foi bem aulas assim, com um molecado no quintal assim mesmo. Me ensina um exercício e tal, pedia para um molecado. Tinha dois professores lá da cidade, lá um. E faleceu faz vários anos já, que era meu professor de guitarra. Dominar a guitarra fez com que o Leandro fosse convidado para tocar em vários conjuntos. Durante um bom tempo da vida dele, as apresentações como músico eram conciliadas com a faculdade de Biologia. Você chegou a dar aula de Biologia também? Foi, foi. Foi em 2008. Em 2007 já tinha dado algumas aulas aqui no interior já, né? E até que 2008, no começo, em 2007. Aí em 2008 eu fui para São Paulo e fiquei lá até 2010. Comecei em 2011, na verdade. Um talento nato para a música e uma carreira de sucesso nas salas de aula como professor de Biologia. O que tinha tudo para ser uma trajetória vencedora começou a ruir quando o Leandro experimentou cocaína. Você usa a droga com raiva de estar usando. Você está cheirando cocaína, você está fumando cocaína, você começa a chorar com raiva, você não quer fazer aquilo, mas você continua, você continua usando. Naquele mesmo instante, assim, é uma coisa completamente, assim, na parte espiritual, completamente demoníaca mesmo. O vício fez o Leandro perder tudo. A família, as aulas de Biologia, as apresentações musicais e até a vontade de viver. Por várias vezes, o desejo de morte se refletiu em tentativas de suicídio. Ô Leandro, você pensou em suicídio, então? Diversas, diversas vezes. Em 2014 até eu tentei de uma forma mais... quase que deu certo, vamos falar assim, graças a Deus, não deu certo, vamos falar assim, que eu tentei suicídio, que eu fiquei três dias em coma e tal. Assim, eu tenho úlcera de pressão no meu corpo, cicatrizes, né, de úlcera de pressão, de ter ficado acamado por causa dessa tentativa. A minha forma que eu acreditava assim, poxa, eu quero morrer durante a noite hoje, eu quero morrer durante a noite, que eu não acorde vivo e tal. E quando amanheci, era engraçado assim, quando amanheci eu tinha... poxa vida, eu tô vivo. Você acredita que eu fazia exatamente assim? Eu surraba a cama assim. A história difícil do Leandro ficou ainda pior, quando o vício deixou de ser pela cocaína e passou para o crack. Diante de toda essa situação lastimável que você chegou, ainda veio o crack pra piorar. É, como se não bastasse, como se não desse pra piorar mais, eu ainda acabei conhecendo o crack. Que aí foi o fundo da... como diz assim, né, não é fundo do poço, fundo do poço tem água limpa. Eu conheci o fundo da fossa mesmo, sabe exatamente o que tem dentro de fossa, né. Afundado na necessidade de se drogar por seis anos, Leandro já não era o mesmo talentoso músico do passado. E não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Mas essa história teve um final feliz. E você vai ver daqui a pouco como Leandro saiu do mundo das drogas e hoje ajuda pessoas com o mesmo problema que ele enfrentou. Chegou todo destruído, todo detonado, né. E assim, tive que ter maior paciência, porque às vezes eu ficava meio aqui nervosa, né. Você que viu o primeiro bloco, acompanhou a história do Leandro, agora 11 horas e 21 minutos. Vocês viram que o Leandro tinha tudo pra ser um grande músico, um grande professor, mas que a cocaína e o crack tiraram tudo dele. Mas graças ao trabalho de uma entidade que está presente em todo o Brasil, o Leandro teve a oportunidade de voltar a ser um cidadão feliz. E ele conseguiu isso. Olha que bom, ele conseguiu isso. Você quer saber como, né? Eu também. Vamos lá, vamos ver a matéria. Leandro é autodidata, domina a guitarra e já participou de vários conjuntos musicais. Ele é também formado em biologia e chegou a dar aulas. Mas a trajetória de sucesso foi interrompida quando Leandro experimentou cocaína. Durante seis anos, ele perdeu tudo para as drogas. Chegou até o crack. E o que parecia ser o fim, virou um novo começo. Leandro foi resgatado das ruas pela Ronda Social da Casa da Benção. Uma instituição presente em todo o Brasil e que há 17 anos dá auxílio emergencial para pessoas que precisam muito de ajuda. A Ronda Social é feita pelas ruas em carros como este, identificados com o nome da entidade. A Ronda Social, ela cuida e atende moradores de rua, dependentes químicos que estão na rua, como é o caso do Leandro. Uma pessoa que a gente se deparou com ele numa situação de rua e ele estava desnorteado. E o que a gente oferece? Um auxílio emergencial. É um atendimento feito naquele momento ali que a pessoa está com fome, está com frio. Eu fui ajudado pelo pessoal da instituição da Casa da Benção. Eles passaram e me viram na rua. Um dos pastores, pegado do ministério da igreja da Casa da Benção, eles me viram na rua porque o rapaz é solitário, ele não tem amigos, ele tem muitos problemas. Vamos cuidar dele, vamos ajudar. Jane foi uma das pessoas que ajudaram o Leandro. A vendedora cuidava dele durante o período em que era feita a desintoxicação. Chegou todo destruído, todo detonado. E assim, tive que ter maior paciência porque às vezes eu ficava meio nervosa. Às vezes também chegava todo sujo, barbudo. Eu que ajudava a fazer essas partes, fazia a barba dele, lavava as roupas dele, tudo para poder ajudar. Os cuidados com o Leandro fizeram surgir um sentimento de amor. Com a recuperação total dele, os dois se casaram. Comecei a gostar dele, né? Fui vendo que eu sei que ele poderia ser uma pessoa diferente do que ele estava sendo. Sabia que tinha um jeito, uma solução para ele, né? Aí eu comecei a me apaixonar pelo Leandro, né? Hoje eu estou casada, graças a Deus ele se recuperou, né? Longe das drogas, há dois anos as portas voltaram a se abrir para o Leandro. Ele é um novo homem e ajuda a Casa da Bênção na busca de recursos para manter a entidade. Hoje Leandro toca guitarra em uma banda gospel e a vocalista desta banda é a esposa dele, a Jane. Os dois têm até participação em um CD. A tua voz acalma o meu coração, tua presença que me faz sentir seguro. A surpreendente história do Leandro, que tinha tudo para ser trágica, enfim, teve um final feliz. Existe um caminho que é um único, que particularmente foi o que eu escolhi para a pessoa ter a sua renovação completa, né? Em que a pessoa, ela se trata por completo, ela se restaura, a mente dela, o corpo, a vida, a felicidade espiritual fica completamente renovado. Que é Jesus, que é exatamente em quem eu sigo hoje. Eu sou o teu, eu sou o teu, eu sou o teu.